Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui. Hoje é domingo e eu decidi mostrar fazendo o meu almoço hoje. Vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer por aqui. Espero muito, muito, muito que vocês gostem, tá bom? Se vocês gostaram, não esquece aí, tá deixando o gostei pra mim. Não esquece de se inscrever no canal se você é novo ou nova por aqui, porque é muito, muito importante. E assiste os anúncios, tá bom gente? Então bora lá. Já é tarde aqui em casa, mas como hoje é dia de domingo, né? É domingo, então a gente geralmente almoça mais tarde, porque hoje é o dia que Dorian tá em casa. Então geralmente a gente almoça 1h30, 2h, porque também a gente levanta tarde. Faz tudo tarde, né? Então é aquele dia assim que a gente tira mais pra ficar de boa e depois a gente vai, faz almoço e a gente almoça. Então é isso. Daí eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer aqui, tá bom? Gente, então aqui eu vou começar fazendo o meu feijão. Aqui está a panela de pressão, ó, que já tá lavada aqui. Aqui eu escolhi já o feijão. Ó, já lavei. Tinha esses pedaços de charque, né? Eu vou colocar eles bem grande, ó. Bem grande, porque eu quero que dê sabor, né? Então eu vou colocar grande. É, então lavei também, já tá aqui. Fui na horta, é bom ter hortêice, né gente? Fui na horta e peguei couve. Então já lavei também, ó. Tá vendo? Já lavei. Tá aqui também. Então daí agora eu vou colocar, é... Tudo pra cozinhar, ó. Então eu coloquei o feijão, né? Como todo mundo coloca. E daí eu venho com as folhas de couve e coloco aqui, ó. Em cima, daí eu vou colocar água, né? Que dê pra cozinhar o feijão. É... Aí daí, provavelmente, né? A folha do couve, ela irá se desmachar, né? Por conta do tempo do feijão. Aí vai ficar um caldo bem grosso. E essa é a intenção, ó. É deixar aí um caldo bem grosso. Pronto. Aí daí, pra não ficar branco assim, eu coloco colorau. Então eu vou colocar um pouquinho de colorau e colocar pra cozinhar. Gente, aqui, é... Eu coloquei aqui um quarto de frango. Ó. Aí temperei com alho, cebola ralada. Aí coloquei coentro por cima. Sal. E... E... É... E molho de tomate. Daí embaixo eu coloquei um pouquinho de óleo pra não testar. E vou levar... Não tostar, né? E vou levar ao forno agora. Pra assar. Então, geralmente, fica de uma hora e meia, mais ou menos. Gente, ficou pronto por aqui o almoço. Bem simples mesmo, ó. Aqui ficou o feijão, ó. Como que ele ficou, tá vendo? Uma delícia. Com couve. Aqui está a carne, ó. Assada no forno. Aqui eu fiz um angu. Pra acompanhar, ó. E... Aqui tá o arroz e o suco. Então é isso. Bem simples mesmo, ó. Mas... Tá uma delícia, gente. Uma delícia tá isso aqui, ó. Pessoal, por aqui, nós já almoçamos. Eu já organizei a cozinha. E daí agora a gente tá saindo. A gente tá indo lá no sítio onde a mãe morava antes, né? Que agora ela tá morando aqui perto de mim. Mas antes ela morava lá. Então a gente tá indo lá. Porque tem meus irmãos que moram lá. E daí a gente tá indo lá pagar um dinheiro. Também é o meu irmão. Aí... Ó. E eu ia fechar a porta e trouxe o cadeado. Aí daí a gente tá... Tá indo lá agora. Até pra não ficar em casa também. Hoje é domingo. Amanhã a Dorinha já trabalha, né? Deixa eu fechar aqui. Acho que vocês não estão vendo nada. Fechei. É... Aí daí a gente vai lá agora. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Tá bom, gente? Então bora lá. É... Com a gente. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti